As obras de canalização e drenagem da Avenida Irradiação, no bairro Santa Ângela, já estão em sua segunda etapa. O objetivo da intervenção é resolver os problemas causados pela tubulação antiga e revitalizar o local. Nessa segunda etapa, nós estamos retirando esse tubo metálico e substituindo por esses perfis em U, aberto. Isso por quê? Porque dos dois lados desse canal, desse lado onde tem a pista da Avenida Irradiação, hoje com um grande movimento, vai haver uma outra pista do outro lado também, compondo aqui um binário. E isso aí, entre as duas pistas, vai ser feita toda uma área de lazer. Vai ser feita pista de caminhada, locais para a academia da terceira idade, academia ao ar livre, bancos, locais de convivência, um ajardinamento. Olímpia mora no bairro há mais de 30 anos e conta que em um dia de muita chuva, enfrentou problemas para passar pelo local. Aqui é uma tragédia o tempo de chuva, né? Desce muita água, desce alto e invade as casas. Eu moro na Policarpo, mas aqui na Baixadão enche água. De lá e de cá, de água, né? A primeira etapa da obra foi concluída em dezembro de 2013, ao custo total de 1,2 milhões de reais pagos com recursos próprios do município. E nesta nova etapa, os tratores trabalham duro para que tudo fique pronto dentro do cronograma. Nós acreditamos que essa fase que estamos executando agora, em torno de mais um mês e meio, um pouquinho mais aí, ela está terminada. Aldo anunciou ainda que após a conclusão da segunda etapa, uma terceira fase de obra será iniciada. Há necessidade de uma terceira etapa, que vai ser feita a partir do ano que vem, que é o trecho que vai fazer a ligação da rua, no trecho que já está tubulado, ali com a rua Rio Grande do Norte, com o Expedicionários, aquela parte para frente. Compondo, então, um novo corredor de acesso importante aqui para o sistema teviário da cidade.